Música Os do curso de Direito da UDC tiveram uma palestra diferente na noite de terça-feira no Congresso Internacional de Direito. Eles aprenderam como conciliar a carreira com a publicidade e propaganda. Os universitários de Direito do Centro Universitário UDC tiveram a oportunidade de aprender na manhã desta quinta-feira como tratar da publicidade e da propaganda na advocacia. Conversa informal, um bate-papo, vamos dizer assim, sobre publicidade, propaganda, prerrogativas profissionais, sobre processos disciplinares, uma conversa abrangente sobre o que faz a OAB e qual a importância dos alunos em graduação de terem acesso ao que dispõe o Estatuto da Advocacia, ao Código de Ética atual e ao Provimento 94-2000 que trata especificamente de publicidade na advocacia. O bate-papo trouxe aos acadêmicos formas de não cometer erros para quando se formarem e trabalharem de forma correta com propagandas ao divulgarem seu trabalho. A advocacia tem uma série de restrições na divulgação dos serviços profissionais dos advogados. Então, para que os alunos em graduação não venham a cometer algum deslize, algum erro na divulgação do seu trabalho ou da sua atividade profissional após já ingressar no mercado de trabalho, é que a OAB desenvolveu esse projeto para tentar levar um pouquinho de como funcionam as regras dentro da instituição para que eles não venham a ser responsabilizados eticamente no processo disciplinar. A OAB, Ordem de Advogados do Brasil, tem um projeto, A OAB Vai às Escolas, onde leva aos alunos as experiências da advocacia aos que estão se formando. A OAB tem um projeto já antigo, várias gestões anteriores, chama OAB Vai à Escola. Esse projeto consiste em um contato mais, em aproximar a Ordem de Advogados do Brasil, os alunos em graduação e levando experiências que nós já tivemos no exercício da advocacia, trocar contato com os alunos e possibilitar a eles ampliar um pouco o conhecimento a respeito da Ordem dos Advogados do Brasil, seja enquanto instituição, mas também como órgão de classe que congrega todos os ingressos no exame da Ordem. E ainda na Câmara Municipal desta quarta-feira, um projeto foi lançado com o intuito de criar fundos de emergências em casos de catástrofes. Foi apresentado na sessão da Câmara um projeto que solicitasse ao Poder Executivo a criação de um fundo municipal de emergência. O objetivo do autor desse projeto é que, em caso de catástrofes, haja uma verba específica para que seja utilizada. Esse dinheiro deve ser utilizado em alimentos, roupas e outros produtos necessários para famílias atingidas. Essa verba faria total diferença em casos de enchente ou chuva de granizo. O suporte que é feito pela Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros se tornaria inviável em casos de desastre natural. Ainda é necessário que haja um orçamento específico para que os gastos não ultrapassem o limite dos cofres públicos. O lançamento de um livro emocionante. Continue com a gente.